Lé, começou agora. Vai começar agorinha. Dá uma baixadinha. Não, peraí. Não salvou? Ai, que susto, velho. Eu ia surtar? Nossa, eu ia surtar. Esse é o famoso Lego online? Não. O jogo tá travando. O jogo do Lego. Gosta de pão de queijo? Uhum. É... Se você fizer... Se fazer com você parece... Peraí. Se fazer curvas, parece estar no sentido contrário. Estivemos em cima, você vai... Tá. Peraí, leve os projetos até a Estrela da Morte. Peraí, é aqui? Não. É aqui. É aqui. Alô, Dilson. Não, não é mais... Hum. Ela tava carregando o planeta, né? Chegamos. É o segundo dia jogando? É, eu não joguei nos outros dias porque o vod do YouTube tava bugado, aí a galera não tinha conseguido ver. Como é que abre isso? Não sei. Ai, eu atirei no meu amigo. Eu bati no meu amigo. Eu não sei abrir isso. Ah, deixa eu botar uma trilha sonora lá. Da FD Vic Sound. Pelo menos tava interessante, não fica sem barulho nenhum. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Uma mosquinha de fundinho. O que que é isso? Não dá pra abrir, né? É muito estranho a Leia correndo sem perna com... Sim, eu acho muito bizarro. Olha a perna dela pro gato. Subir na escada, que coisa horrível. Caraca, quantas escadas eu vou subir? Trouxe os planos? Rápido. Precisamos analisá-los imediatamente. O que que é isso? Não sei. É mesmo, né? O nome dele é Dica. D1CA. Tem uma batalha fortemente blindada e tem um poder de fogo maior do que metade da frota estelar. Uma análise dos planos fornecidos pela princesa Leia demonstraram um ponto fraco. Talvez um caça pequeno consiga penetrar na defesa externa. O menino cheio de dinheiro ali. O suficiente pra traumatizar as pessoas com a animação dela subir na escada. Que? Aqui é o Vermelho 5, vou entrar. Estou com você, chefe. Vai ser como estar de volta no cânion do mendigo. Caças, vindo em ponto 3. Luke, confia em seus instintos. Ah, esse é o Luke. Ah. Meu Deus. Pera aí que eu... Aqui é o Líder Vermelho. Não conseguiremos sair daqui com esses tourbunetas contra nós. É com vocês, Esquadrão. Aguenta firme, R2. Giro certeiro. Nossa, é muito sensível. E eu até ainda tenho que desviar das balas. Eu vou morrer. Poxa, por que ele não baixou? Eu vou morrer? Eu vou morrer? Eu vou morrer. Descendo nas trincheiras. Bom. Tenta manter os caças atrás longe da gente. Vermelho 5. Vermelho 5 aqui. Dando cobertura. Acertem! Ai. Cadê meu HP? Ah, tinha um negócio na frente. Mano, é muita gente me atirando. Como que eu vou desviar e acertar ao mesmo tempo? É, Manoel. Nossa, o FPS do jogo. Ah, tá matando aqui, né? Ai, foi. Olha aí. Quê? Cuidado, garoto. Ele cheio de dinheiro. Eita. Agora é o Vader. O exaustor central está fechado quando os outros estão funcionando. Precisamos abri-lo. Ah, e parece que o Lord Vader se juntou aos procedimentos. Não sabia que dá pra fazer isso. em final a semana? Ah. Não sabia? Vocêessmann está coçando? Sim. Que coisa! Eu vou morrer. Chat. Eu vou de beijo. O que é isso aqui? Oi. Oi. Eu sei que não... Calma. Eu descobri o que eu tenho que fazer agora. E agora? O que eu tenho que matar? Eu destruí? Não. Eu não consigo quebrar isso aí não. Vai cá, tá cheio de... Nave atrás de mim. Tem um negócio ali. Destruí, destruí. Nossa, dropou um bicho na minha cara. Chora, foi. Pronto. Tá aberto, tá aberto. Mande um torpedo pra lá agora. Eita, vamos lá. Mandei. Mandei? A porra. Tira, garoto. Acertou na mosca. Lembre-se, a força estará com você sempre. Ele ficou ouvindo a voz. Mandei. Nossa, que violência. Cadê a dele? ele. Caraca, ele ia roubar? Coitado! Caralho, ele ficou sem! O que que é isso? Pronto, completamos o primeiro episódio. Primeiro não, né? O quarto, sei lá. Coitado, velho, ele só queria uma medalha, ele só queria o reconhecimento dele, entendeu? Tá, você completou seu primeiro episódio, parabéns. Selecione este episódio novamente para revisitar níveis no modo livre, jogue como qualquer personagem que você tenha desbloqueado para descobrir novos minikits e desafios. Selecione este modo para explorar as áreas da galáxia que você tenha descoberto em jogo livre, sem um episódio da história ativo. Jogue com qualquer personagem que você tenha desbloqueado para coletar blocos, kyber, naves e muito mais. Conclua mais episódios para desbloquear mais áreas da galáxia. Falando nisso, selecione este para continuar a história do episódio anterior. Lembre-se que você pode trocar... Tá, vamos lá. O quarto é o primeiro? Não começa com essa confusão de novo, velho. Começar o surto de novo. Como é? Esqueci. Ih, esqueci como é essa música, não lembro. O Império contra-ataca. É um período crítico para as forças rebeldes. Embora a Estrela da Morte tenha sido destruída, as tropas imperiais conseguiram expulsar os rebeldes de sua sua base secreta e os perseguiram por toda a galáxia. Fugindo do terrível Fugindo da terrível Um grupo de rebeldes Chefiados por Luke Skywalker Estabelecendo uma nova base Segreta remota No mundo gelado de Hoth O senhor do mal O Lord Darth Vader É obcegado pela ideia De encontrar o jovem Skywalker Enviou milhares de soldados De sondas remotas Para os pontos mais Londinhos que os do espaço Difícil de ler, viu? Essa letra Caída É muito difícil de ler, velho Eu tô confirmando mesmo Ele é o primeiro Ah, então tá Não começa Não começa, velho Será que existe Uma versão nova do Lego Batman? Eu não sei Mas eu sei que vai sair Um jogo novo do Batman aí, né? Eu nem vi o trailer, by the way Sutil Quê? Ah, esse lugar é o do mapa Do jogo do Star Wars, né? Aquele lá, multiplayer Esse mapa é da hora, velho Nenhum, nenhum sinal de vida Lá fora, general Sensores posicionados Faz saber se alguma coisa Não, letra assim é bizarra Esse mapa é legal Eu gostava de jogar aquele jogo Exatamente Precisamos encontrar o Capitão Solo E informá-lo de que o Mestre Hulk Ainda não voltou Eu ali, ó Mexendo em qualquer coisa em casa O Battlefront, é? Acho que é Eu amo que no Star Wars O Rebelde sempre estão ganhando Mas nunca parece que eles estão ganhando Isso é verdade Peraí, deixa eu pegar meu ojo lá Que ele já deve ter fritado Eu amo que no Star Wars Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto